É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escure-te Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escure-te Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escure-te Eu quero escure-te É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escure-te Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escure-te Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escure-te Eu quero coisir Eu quero, eu quero, eu quero Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para onde? Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pingela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxo não vai cheirar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, 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 yeah 대YNN Se prepara As boiadeira não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pingela, chá pra caramba Empatão, bruxo não vai cheirar As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota a pingela, chá pra caramba Empatão, bruxo não vai cheirar Quero ver descer, quero ver descer Melody Nós são embaçada, na galopada Se se calma logo com a nossa jogada, a gente não para Nós são embaçada, na galopada Se se calma logo com a nossa jogada, a gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Seu desprezo tem memória curta Que é por na minha conta a culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra te fez mal Mas eu não tenho o que cobrar Quando nossa história tava morrendo a folgada Você nadou nas minhas lágrimas Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história tava morrendo a folgada Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o outro Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu A coleguinha mais amada do Brasil Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo Aqui do lado Eu tô na vagaceira Mas eu sou vagaço Não sei mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira Mas não sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira Eu tô na vagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteira forçada E pra você não esquecer É mais um do ano aqui Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moleto E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui me ver Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra você não esquecer Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou soro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala, fala não um pouco Descerro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou soro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala, fala não um pouco Descerro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou soro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala, fala não um pouco Descerro gostoso Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade e saudade que toma Que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Vai ser amor Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando Eu começando o outro E você navete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos Os meus amigos perguntam Que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que fica no chão, que fica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Olha só eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que fica no chão, que fica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Iludida não Palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Boa, boa, boa Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Sua linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que eu já sou com a menina Mas quem vai nos julgar? Milhão Milhão Particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou re-cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fudido? Vamos fazer amor, cantar Sertanejo antigo e beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal O dia que cê deu a louca Quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não esquecerá Não, não me esquecerá É mais ou menos assim É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo cê vai me ligar Bebendo cê vai me ligar Bebendo cê vai me ligar Sofrendo cê vai me ligar Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo cê vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerás Não, não me esquecerás Não, não me esquecerás Fala pra ela então No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Dispensou minha boca Quis largar de mim Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então vende aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Quem sabe se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Coloca o capacete Coloca o capacete Se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Rosa roça em mim Rosa roça em mim Dia o chapéu e a bota E me bota gostosinho Rosa roça em mim Hoje tu virar o Olho galopando gostosinho Roça roça em mim Tira o chapéu e a bota E te boto gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem fogo e sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no calcóis Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Calma Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto E ao mesmo tempo, tem o tempo que seu beijo anda meio xoxô Na cama é três minutinhos, virar de lado caindo de sono Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem golo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente E som Não teve grito, nem golo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente E som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem golo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente Quero ouvir só você, só você, vem Não teve grito, nem golo, nem nada Apretei um pouco, cê entregou ligeiro Até o nome do companheiro Cê cantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente E som Faz uma mágica aí pra gente E som Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada, nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada, nós apaixões só Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada, nós apaixões só Vem, 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 Goiânia, vem As que não vale nada, nós apaixões só Desde que a gente terminou ela não namorou mais Porque cê nada é Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer sem eu não chorar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de outra, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de outra, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em mim É foda É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Palhaço Decepção em cima de decepção Ei da amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê! Palhaço Decepção em cima de decepção Ei da amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que eu sou justa Tô sentindo que não é pra mim Eu tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminante Seguro Hit Guilherme Benuto, Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, duas, três, foda e dá duas, três, foda e aguenta Se eu não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta É a boiadeira, bebê Aô, Adriano A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa, mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Onde a beira dessa só tem uma Com o cabelo batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Se eu achasse um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta É saudade demais Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair na sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar Porque eu tô bebendo Mesmo Que você ligue um foda Se você segue sendo Por quê? A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue um foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando, olha eu beijando, olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim, ó Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tempo é bom É uma vez em falar É o basic um, dois, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Agora é vitalício Mas é sempre isso Quem sabe Carta, porta, mesa Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando, olha eu beijando, olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu morrendo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Assim ó, olha eu correndo na casa do Nunca Mais Olha eu me acabando na cama do Nunca Mais É o basiquinho do Matheus de Corrão Nunca Mais Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Calor da paixão 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 Essa pessoa aí pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me perdoar Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me perdoar Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Ver sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, 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 eu bebo todas Ai, é que se eu ver você contra a pessoa Ver sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo uma casa Eu não acredito que você fez Nosso filho antes Porque tirou nosso bebê Me perdoe 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 Calor da paixão A chama do sucesso Saí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Calor da paixão A chama do sucesso Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou